É fácil pensar que fazemos parte de um todo. Cada ser vivo se conecta com o mundo e evolui de acordo com a sua realidade, limitações e instinto. Mas será que realmente percebemos tudo o que está ao nosso redor? Tão certo quanto o nascer do Sol, somos constantemente expostos a fatores invisíveis aos olhos, como a radiação, a eletricidade e a tecnologia, capazes de mudar a forma como nosso corpo e mente reagem ao decorrer do tempo. Promover o equilíbrio dessas influências é o que nos permite evoluir e resistir a tudo o que não controlamos. Nanobracelete Acmos Tecnologia bioquântica, que auxilia no maior equilíbrio e força do corpo. Design moderno e versátil para você usar em qualquer situação. Prática de esportes, no trabalho ou em uma festa. Comforto ergonômico com alça de tamanho ajustável e pulseira flexível. Nanobracelete Acmos A transformação que vem de dentro.